Ela fica passando na minha frente, toda hora sem parar Ela fica passando na minha frente, toda hora sem parar Ela tá pedindo pra escutar, se ela ficar zanzando no baile, aí não vai ter jeito Arrasta, arrasta ele, bota, 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 bota pra amar no beco Arrasta, arrasta ele, bota pra amar no beco Arrasta, arrasta ele, bota pra amar no beco Pra ela tá legal, pro diguinho tá maneiro Arrasta, arrasta ele, bota pra amar no beco Arrasta, arrasta ele, bota pra amar no beco Arrasta, arrasta ele, bota pra amar no beco Ela fica passando na minha frente, toda hora sem parar Ela fica passando na minha frente, toda hora sem parar Ela tá pedindo pra escutar, se ela ficar zanzando no baile, aí não vai ter jeito Arrasta, arrasta ele, bota, 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 bota pra amar no beco Arrasta, arrasta, arrasta ele, bota pra amar no beco Pra ela tá legal, pro diguinho tá maneiro Arrasta, arrasta ele, bota pra amar no beco 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 Esse é o manufra de Orlima É o, é o terror do youtube É ae, é ae, é nóis Tchau, tchau.